Quando nascemos, fomos programados a receber de vocês Nos empurraram com os enlatados de USK, nove anos seis Desde pequenos, nós comemos lixo comercial, industrial Mas agora chegou nossa vez, fomos bispos de vaturas em cima de vocês Somos os filhos da revolução, somos mulheres sem religião Somos o futuro da nação, geração, toca e cola Depois de vinte anos na escola, não é difícil aprender Todas as manhãs o seu jogo sujo, não é assim que tem que ser Vamos fazer nosso dever de casa, e aí então, vocês vão ver Suas crianças derrubando reis, fazer comédia no cinema com as suas leis Somos os filhos da revolução, somos fogueiros sem religião Somos o futuro da nação, geração, toca e cola, geração, toca e cola, geração, toca e cola Depois de vinte anos na escola, não é difícil aprender Todas as manhãs o seu jogo sujo, não é assim que tem que ser Vamos fazer nosso dever de casa, e aí então, vocês vão ver Suas crianças derrubando reis, fazer comédia no cinema com as suas leis Somos os filhos da revolução, somos fogueiros sem religião Somos o futuro da nação, geração, toca e cola, geração, toca e cola, geração, toca e cola, geração, toca e cola Aaaaaaah!